Economize 50% do seu tempo na academia e tenha os mesmos ganhos ou até ganhos maiores. Galera, agora a gente tá chegando numa fase do ano aí que as academias começam a lotar. Então qual é o problema? Pode ser que você fique muito tempo na academia pra conseguir fazer seus aparelhos. Você tem lá seu plano de treino que você segue, bonitinho, tá progredindo carga, evoluindo dentro daquela programação. Só que você agora chega pra treinar e a academia tá carregada de gente. Então eu vou compartilhar com vocês hoje algumas estratégias que eu utilizo em alguns casos quando eu preciso treinar numa academia que tá muito cheia. Como eu faço pra garantir o meu treino fazendo alguns ajustes e evitando perder muito tempo na academia. Antes de a gente ir pro vídeo, uma dica ali que você não pode perder é ter aquele aliado pro seu treino. Então você chegou à academia lotada, bicho pegando e você precisa do foco, você precisa estar concentrado pra fazer um bom treino. Então essa é a minha dica. É, gente. O pré-treino, os atletas profissionais da Max Titanium. Esse aqui, ó. Sabor abacaxi em manga, assinado por Ramondino. É o meu sabor favorito. Ó. Você compra o seu direto do site da Max Titanium. Com o cupom baixo você tem aquele desconto. E agora, final do ano, o site da Max tá com promoções incríveis. Tem descontos progressivos, tem vários produtos em promoção. Tá rolando o Black Friday. Então aproveita. E na hora da compra não esquece. Coloca o cupom baixo pra ter mais desconto lá no site da Max Titanium. Galera, então o que que acontece? Vamos dar alguns exemplos pra vocês. Vou fazer meu treino de peito. Treino tradicional. Supino inclinado. Supino reto. Supino declinado. Voador. Quatro exercícios. Três séries válidas em cada um. Total de doze séries. Só que eu cheguei e o supino inclinado tá ocupado. Aí eu olho o supino reto que seria meu próximo de cima. Tá ocupado. Supino declinado tá ocupado. Aí o que eu vejo? Tem um banco com regulagem igual esse aqui. Tá livre, ó. Se a sua academia tem altera suficiente pra você treinar, o que que a gente poderia fazer? Eu dominaria esse banco aqui e ninguém mais tiraria ele de mim. O que que eu poderia fazer? Aquecer nesse próprio banco. Vou progredir no carga. Ao invés de eu fazer três séries válidas por exercício, eu vou colocar quatro séries válidas. Eu vou no final fazer as mesmas doze séries. Então, supino inclinado, quatro séries válidas. Supino reto, quatro séries válidas. E fecho com um crucifixo, quatro séries válidas. Ah, apacho, faltou o declinado. Beleza, faltou. Mas pra uma academia que tá lotadaça, eu acho que tá bom. Eu poderia até inventar uma modinha aqui e fazer isso aqui, ó. Vou colocar talvez umas três anilhas de vinte e ainda sairia um declinado. Mas acho que ia ficar um pouco arriscado, eu não me arriscaria. Peguei um dia de academia muito cheia. Vim aqui, três exercícios, quatro séries válidas em cada uma. Fiz minhas doze séries do meu treino. Eu acho que tá bom. Pra um dia que a academia tá demais, você garantiu o seu treino. Ah, apacho, beleza. Mas e pra costas? Pô, costas, vamos lá. Você tem lá cinco exercícios. Remada curvada. Remada baixa no triângulo. Remada baixa pegada aberta. Ou uma remada máquina pegada aberta. Você tem um puxador fechado e um meio terra, uma lombar no banco. Então, beleza. Vamos lá. Remada curvada. Pego uma barra, monto, faço a remada. Ou posso fazer com halteres. Vou conseguir realizar. Ao invés de fazer as três séries válidas, ó. Cinco exercícios. Treino inicial, o meu treino padrão. Quinze séries no total. Então, o que eu vou fazer? Quatro séries de remada curvada. Cinco séries de remada curvada, talvez. Pode ser? Sair da remada curvada. Venho pro haltero aqui. Haltero, eu vou pegar o peso livre. Vou me ajustar em qualquer canto. Ao invés de fazer a remada baixa, triângulo. Faço um serrote. Ou beleza, a remada baixa tá livre. Vou lá e já garanto a remada triângulo. E pego uma barra aberta e garanto minha remada aberta também. Então, o que seria a sugestão? A gente adaptar exercícios que eu consiga direcionar pro mesmo movimento. E fazer mais séries nele. Então, ó. A remada chegou lá. Deu sorte, a remada baixa tá livre. O que eu posso fazer? Cinco séries de remada triângulo. Cinco séries de remada aberta. E depois cinco séries de meio terra. Puta treino. Treinaço. Fez as quinze séries e fechou. Ah, porra. Não tem um aparelho livre, paixo. A remada tá ocupada. Então, beleza. Pegamos o haltero, pegamos barra e fazendo remada curvada. Cinco séries de remada curvada. Aí, consegui pegar o pulley. Faço mais cinco séries de pulley e cinco séries de terra. Treinaço. Então, quando a academia estiver muito cheia, é bom você ter essa flexibilidade. Você ter um entendimento. No supino, eu usei. Inclinado, reto e um inciso de fechar. Costa, você vai ter que ter um raciocínio um pouquinho melhor. Tá. Eu não vou fazer, por exemplo, cinco séries de remada triângulo. Depois, cinco séries de serrote. E depois, cinco séries de puxada fechada. Ficou tudo movimento de extensão de ombro. Então, eu vou pensar numa remada fechada, uma remada aberta, ou uma remada curvada, com a pegada mais aberta. Então, você vai manipulando isso. Treino de perna. Pô, tenho lá. Extensor. Hack. Leg. Flexor sentado e flexor deitado. Cinco exercícios no meu treino. Consegui pegar o leg. Faz dez séries de leg. Faz dez séries de leg. Depois, faz dez séries de flexor deitado ou flexor sentado, entendeu? Então, tente entregar no final do dia o quê? O mesmo número de séries válidas que você teria no seu treino. Só que, como tá muito lotado, academia muito cheia, você vem e manipula de alguma forma. Pô, treino de braço. Pega uma barra. Se tem três exercícios, três séries válidas em cada uma, naquele dia não tem um banco escote livre, tá tudo ocupado, faz doze séries de rosca direta. Faz doze séries de tríceps na corda. Fez o treino. Você garantiu. Você vai economizar tempo. Você não vai, às vezes, se estressar tendo que pedir aparelho, revezar. Às vezes, né, a gente sabe que o ambiente pode estar um pouco conturbado. E você garante um bom treino. Mas a mensagem final é o quê? Você sabe o número de séries válidas que você tem que fazer no seu treino. Você vai adaptar em menos exercícios e em menos variações e entregar isso. Então, às vezes, é pegando um banco, pegando um único aparelho. E fica lá e faz todas as duas séries. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. E não deixa de fazer um bom treino, porque a academia está muito cheia.